Deixa o Neto responder Pô, falei a minha igreja E eu briguei com o Ronaldo, Emílio Você viu isso aí? Eu vi Ô Ronaldo, meu irmão Se presidente prudente falece, meu irmão E o Vampirta sabe o que eu tô falando Nem eu não é, meu irmão A gente não sabe Nem não dá pra brigar com o Ronaldo Se xinga ele, ele responde Eu tô bravo com o Neto Fala aqui que eu aceito tocar, meu filho Vai te catar, que seleção Eu não aceitei a seleção no áudio Fala aí, Vampirta Fala aí pra ele Eu quero é fazer churrasco Ver os caras enchendo o saco do Rogério É melhor Comigo tu fez o texto Pra voltar atrás do que tu falou Fala comigo De argumento, Neymar É verdade Mas eu tô feliz Perdeu em como Mas brincadeira Parreu, né Tô na verdade Digo, digo, né Tá roubando, né Tomando negócio, né Aí tá raiu Barrelil Barrelil Ele não fala mais assim Ele fala barrelil Barrelil Ricadeiro E tinha um rincônio Mas, por exemplo Tem umas imitações que surgem O Wagner Mancini Daqui a pouco vamos fazer também Mas por enquanto eu faço sozinho Que aí ele tem uma rouquidão Sabe quem é o Wagner Mancini Sei, claro Você acompanha bem, Emílio? O Emílio acompanha bem Não, mais ou menos Mais ou menos Ele faz questão que os caras Deem boa tarde pra ele Tem um vídeo que circulou um tempo atrás É, boa tarde a todos Aí os caras não respondem No CT do Corinthians Ele Eu falei Boa tarde E é uma rouquidão que ele tem Às vezes eu consigo fazer A do Mancini Veio do Silvio Luiz Que é o Olha só Estamos aqui com Emílio Gloriosa Jovem Pé É o Silvio Jovem Me contratar E aí o Mancini Entendi Não, o Vampeta Dá pra fazer o Luiz e o Chulapa também O Vampeta O Aluiz é Agora a imitação Que foi bem na Copa Foi o Zé Roberto O Zé Roberto? Porque o Zé Roberto O jogo tá rolando E ele é meio E ele é meio coach Ele não fala Ele fica Ele tipo E ele parece o Tiririca falando Tô vendo aqui Meu menino Marrocos Marrocos jogando Quanto a França Eu me lembro Quando eu tava no Bayern Que tinha um marroquino Que toda vez Esse menino lindo Esse abestado Que é o cantor Que é o cantor Ele chegava pra mim No meu ouvido Quando eu fazia um lançamento Pra ele Falava o que? Fora em China Fora Muito bom